O boss é fixe, o boss é fixe. Mas porra... Este gajo dá um dano, mano. Tá tipo o dano do Radar, mano. Ele leva bué dano. Ele leva bué dano. Mas dá muito dano, mano. Dois ataques eles matam. Dois ataques eles também matam. Seca. 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 Oh, né? Dois! Como é que eu vi o bicho? Como é que eu vi o bicho? Como é que eu vi o bicho? O que é isso? O que é que eu não conheço? Ele me deu agora, meu irmão! Ai, me dá mais zoom, safado! Tá bom? Lembrança da superfação Foi bom, foi bom Caralho Caralho Caralho, meu brother Aí sim Aí eu gostei Espadão do grande Esprevendo novamente Espadão do grande Esprevendo novamente Barba Esprevendo Escrevendo Escrevendo Cara Vem E O que é isso? O que é isso? O que é isso?